Os répteis são uma classe de animais vertebrados caracterizados pela presença de escama na pele, respiração pulmonar e reprodução por meio de ovos amnióticos, com casca. Eles incluem uma grande variedade de animais, como cobras, lagartos, tartarugas, crocodilos e jacarés. Os répteis são ectotérmicos, o que significa que sua temperatura corporal é regulada pelo ambiente externo, em vez de produzirem calor metabolicamente, como os mamíferos e as aves. Eles têm sido bem sucedidos em uma variedade de ambientes, desde desertos até florestas tropicais, e desempenham papéis importantes nos ecossistemas em que vivem. Há algumas curiosidades, classificação e diversidade. Os répteis pertencem à classe reptília e são divididos em várias ordens familiar e espécies, além dos grupos mais conhecidos como serpentes e lagartos, também incluem quelônios, tartarugas e cágados, e crocodilianos, crocodilos e jacarés. Adaptações. Os répteis desenvolveram diversas adaptações para sobreviver em diversos ambientes. Reprodução. A maioria dos répteis foi em ovos, embora alguns tenham evoluído para a reprodução vivípara. Os ovos geralmente são depositados em locais protegidos, como ninhos ou buracos. Dieta. As dietas dos répteis variam amplamente, desde herbívoros que se alimentam principalmente de plantas, e carnívoros que caçam presas vivas. Importância ecológica. Os répteis desempenham papéis importantes nos ecossistemas, como predadores, presa, e controladores de população de outras espécies. Eles também ajudam na ciclagem de nutrientes, e podem atuar como indicadores de saúde ambiental. Conservação. Muitas espécies de répteis enfrentam ameaças significativas, devido a perda de habitat, poluição, tráfico ilegal e mudanças climáticas. A conservação dos répteis é importante, não apenas para a preservação da biodiversidade, mas também para manter o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. Vocês sabiam disso? Então, eu já fiz aqui um vídeo explicando o que são os animais mamíferos. Eu vou estar botando o card aqui em cima para vocês irem lá conferir. E também vou deixar outros cards de outros vídeos, também bem interessante, que trazem outras curiosidades. No decorrer do vídeo eu passo alguns cards, então cliquem lá e vão conferir que também vale muito a pena. Não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Me despeço de vocês e até os próximos vídeos.